638 dividido por 4. Se eu quiser, posso separar simplesmente o 6 e dividir por 4. O valor mais próximo é 1. 1 vezes 4 fica 4. Fazendo a subtração, fica resto 2. Posso baixar o 3. E agora divido 23 por 4. 23 dividido por 4. O valor mais próximo é 5. 5 vezes 4 dá 20. Resto 3. Posso baixar o 8. 38 dividido por 4 vai ficar 9. 9 vezes 4 dá 36. Resto 2. Não tenho mais números para baixar. Então, acrescento um zero. E aqui a vírgula. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4 dá 20. Resto zero. Se gostou do vídeo, me ajuda a compartilhar.